Qual filme tu lembra dele, por exemplo? Ah, não lembro muito só Aquele Exterminador do futuro Ele é foda, tu é jovenzinho, tá com quantos anos? Vou fazer 30 esse ano Vai fazer 30 ainda Que loucura, né Tu tá quase galo, né Quase galo É que eu não sei se a galera conhece essa expressão galo Claro que conhece, cara Galo? Claro que sim O que é galo dos nossos? Fala aí, ô piseira, fala no microfone Galo? O que é galo? Não sabe, tô te falando Tu me fala o que é galo aqui Vamos falar um pouquinho das gírias Mas galo não é do sul, cara Galo é gíria do jogo do bicho É Brasil Ô, Bonilo, fala aí Sabe o que é galo? Número, galo É o número, eu tô quase galo Ele falou que tá com quase galo Ele falou que tá com quase 30 E ele falou que tá com quase galo Eu já entendi Não sabe o que é galo? Não sabe, tô te falando dos nossos É 50, 50 50 é galo, entendeu? É, galo é galo Tá, mas me diz aqui Dos nossos Me fala da Vamos falar das gírias então Algumas gírias que a galera não vai entender Por exemplo Chinelo, é boa, boa Eu falei outro dia Outro dia eu falei também Não sei porque eu falei Acho que foi Não foi quem eu falei do chinelo Que eu ia explicar no podcast Eu falei, não, vou te explicar no podcast Pede pro pessoal comentar ali na live Quem é que conhece Conhecia galo Ah é, galera Pede pro aí Quem conhecia a gíria galo Galo Comenta aí galo Ou bota as gírias também A galera que tá aí Bota as gírias As gírias que vocês querem saber Do Rio Grande do Sul Bota as gírias Ou o Piseira vai falar das gírias Que tão botando ali Pra gente poder ver Qual a diferença Por exemplo, chinelo Tu é um 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 chinelo Mas chinelo é nosso Chinelo é nosso O meu galo é do jogo do bicho, cara Eles usam animais pra falar dos números Sim E é por isso que os caras Tipo assim Eu acho que eles não conhecem Mas é por outro motivo Duque Duque, sabe o que é Duque? É 200, Duque 200 Fala outro Meu, deixa os caras comentar Quem é que sabe o que é perna? É perna Perna Não, ó Ele eu acho que não conhece Porque é branco É Ele não conhece Porque é velho E o negão Se não conhece E o negão Se não conhece É sem vergonha É Não tem desculpa É negro Tá se fazendo Passar por branco É, eu tô perto Eu tô perto de um branco Eu sou branco também Eu não sou tão escuro Não, isso aí todo mundo Opa, os MC falam nas músicas Os caras de São Paulo aqui É Por isso que eu sei que é Que é Brasil Me diz, ó Tem um chinelo Ah, chinelo é Tem a ver com Ah, o cu de cachorro Só porque eu trouxe O cu de cachorro Ninguém sabia o que era O cu de cachorro O cu de cachorro é o pau do cu É Mas assim Eu falava pras pessoas Eu falava o que é cu de cachorro Eu falei assim Como tu não tá Não, não Não tem Como assim Cu do cachorro Não tem uma explicação Não tem como explicar o cu de cachorro É o cu do cachorro Acabou Não tem muita explicação Fala outra gíria do nosso Uma gíriazinha lá do sul Nossa Fala outra Não, chinelo Não explicou o que é o chinelo Mas não explicou Tu falou É melhor na explicação do chinelo Ah, chinelo é Aqui eles falam pé de chinelo É Também é a mesma coisa que pé de chinelo Tipo Não é só o cara ser pobre Mas é o cara ter atitude de chinelo De pobre Boa, boa Viu como ele é Sabe Ele é bom Tem mais a ver com atitude Tipo assim O cara come aqui E deixa uma sujeirada aqui Você vai falar Pô, meu Esse negão não é um chinelo É Olha isso aí, bagulho de chinelo Tá ligado Tipo O cara passa pelas minas E fica falando uns bagulhos E buzinando e tal Pô, meu Olha que chinelo esse cara, meu Isso aí é bagulho de chinelo fazer É E o cara pode ter dinheiro Mas pode ser chinelo igual É Boa, é boa É verdade Por isso que eu tô dizendo Que não tem a ver com ser pobre Entendi Mas diz a outra Assim Uma outra gíriazinha Assim Fala Não lembro Tem várias gírias Tem várias Eu também não tô me lembrando agora Os caras tão falando aqui Que é cem Hã Cem Cem Que é perna é cem Cem Pernigalo 150 Pernigalo É verdade Duque Galo Tem várias É isso Guisado 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 é carne moída Carne moída, guisado Hã? E aí Não sabe? Não sabia também? Não sabia, não sabia Guisado Aqui Bolita, por exemplo Não sabe o que que é Bolita Também não Bolita, bolinha de gude Bolinha de gude Tá louco Não sei bagaceira Que falaram aqui Eu sei Beleza Bagaceira eu conheço Eu não conheço Bagaceira eu não sei Que é bagaceira A gente não faz Isso aí não é Gira do Nordeste Lá É bagaceira eu não conheço Também É não Isso aí O que que é bagaceira Uma coisa meio zoada Sabe Puta Ah tá não Isso sim Tipo assim Um exemplo Esse copo aqui é bagaceiro Ah um copinho bagaceiro Não, mas tá dando um exemplo só É É só um exemplo Um copinho bagaceiro Não, mas é exemplo É exemplo É exemplo Mas trancou Copinho Vamos lá Correria Hoje comprar copinho Até o negocinho dos copos Eu comprei Não, e aqui Não, aqui Não tirou nem o código de barra Não deu tempo Não, não Dá um zoom aqui dos nossos Por favor Eu não tinha visto Foi hoje Eu comprei hoje, né Eu comprei hoje É do Grêmio Código de barra Dá pra dar uma zozinha aí Bados Nossa Aí Pô Daí chinelhou legal Daí chinelhou legal Hein Aí tu foi chinelo Não, mas tu é chinelo Bagulho de chinelo Isso aí Uma xícara com código de barra Aí tu me quebrou Aí o cara comentou assim Uma mina bagaceira É Bagaceiro Pode ser um bagulho Do cara que só fala palavrão também Baca Ele lá é bagaceiro Aí sim Fala putaria, baixaria Palavrão É verdade E lá no Nordeste O cara fala Ah, eu vou pra bagaceira Tipo assim Eu vou pra putaria Entendi Eu não sabia que era assim Não sabia que era assim não Ó, tem cupincha também Cupincha, claro Cupincha é Cupincha é o amigo É o parceiro ali Fiel do Carvalho Fulano é meu cupincha Tá, mas pode ser pro lado bom Que é cupincha mesmo Ou pode ser cupincha Meio chinelo também Não, não, não Não tem cupincha Cupincha é parceiro É teu parceiro Mas é cupincha É tipo um dos nossos Não, cupincha já é o parceiro Tipo, é como se fosse dos nossos Mas fulano é meu cupincha Tá bom Fulano é dos nossos Aí Mas eu não gosto de ser chamado de cupincha Por exemplo Tu gosta? Ah, cara É que é gíria, né Ô, nego de ter meu cupincha, né Tá ligado, né Ah, mas isso é bom Eu não sei não Não, isso é bom Eu já não ia gostar do cara Ah, eu tenho cupincha Cupincha do teu Falou que isso Cupincha O cara vem assim Ó, te larguei pras cobras Isso aí É boa também Te larguei de mão Te larguei de mão Tá, então tá Já tentei te ajudar várias vezes Tu vai sair do trampo Esse aí que eu arrumei Ó, meu Te larguei pras cobras Tá Tu não gosta de trabalhar A tua não é essa daí Vagabundo É chinelo É até chinelo A tua é esse chinelo Não quer emprego Moscão O cara botou Moscão Moscão é ele Não vai fazer negócio É Ele é Moscão Boca aberta Eu quero chegar Tá, quanto é que tem nos bolsos, Verdun É ele Ai, ai Os caras vêm pegando Pega cartão Qual sei que tu anda usando aí Só pra eu ver Não, eu vou ter que falar Eu tomei um tufo Agora figurei um braço de geladeira ali Tomei um tufinho, velho Puta que pariu Mas opa Por que tu não bate nos caras? Eu tomei um tufinho pela internet Mas eu tomei, tomei Tem que bater 250 pilas 250 pilas Fui pagar o frete Mandou o Pix E o bobão foi lá E vários Meu Deus Tu tomou nesses últimos 3 meses Aí tu já me contou uns 3, 4 balão Que tu tomou É, foi Eu tomei um bobão Será que é das porradas? Será que eu tomei? Deve ser É? Tu acha dos nossos? Não, mas tu não é 100% Já te falei que tu não é certo, né? Tu acha que não? Não, é